Gente, ele, que é um dos cantores mais amados do Brasil, ele já vendeu mais de 12 milhões de discos. A gente ama de paixão e ele não vem sozinho, não. Vem com outro sambista que o Brasil inteiro ama e respeita. Vem pra cá, Zeca Pagodinho e Xande de Pilares! Por que ninguém me chama pra beber? Toda hora alguém me chama pra morar? Por que ninguém me chama pra vencer? Por que ninguém me chama pra rezar? Não vou pra marcar de grande a samba. O pai de Deus precisa batucar. Eu sou da saigueira que me chama Ah, que não tem hora pra acabar Amigo, eu nunca vi bebendo leite Amigo, não criei, bebendo chá Eu sou da madrugada, me respeite Que eu sei a hora de trabalhar Com seu sujeito de ficar Enche a cara Enche a cara Não vê o mundo girar Pra ficar bom Melhor tomar remédio Meu pé de acordo velho Deixar o bar Também não vou ficar levando bronca Deixar a conta Hoje eu preciso pendurar Já calibrei Já tirei a minha onda Ainda tenho casa pra cuidar Amigo, eu nunca vi bebendo leite Amigo, não criei Bebendo chá Eu sou da madrugada, me respeite Eu sei a hora de trabalhar Toda hora Toda hora O que me chama pra beber Ai, Sabrina, toda hora Por que ninguém me chama pra beber Por que ninguém me chama pra rezar Vou batizar quando é samba Não faz medo Precisa batucar Eu sou da saideira Que lhe chamba Aqui não tem hora pra acabar Amigo, eu nunca vi bebendo leite Ei, diabo Amigo, eu não criei Bebendo chá Eu sou da madrugada, me respeite Você é a hora de trabalhar Amigo, eu nunca vi bebendo leite Amigo, eu não criei Bebendo chá Eu sou da madrugada, me respeite Você é a hora de trabalhar Valeu, 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 Sabrina Você é a madrugada Tenha pena de mim